Futuro e tradição. Minha primeira viagem para fora do estado de São Paulo foi para Salvador, no Congresso de Reconstrução da Uni, em 1979. Eu era estudante de História, Calouro, na Unicamp, e tinha 18 anos. Vivíamos o renascimento do movimento estudantil em meio à redemocratização do país, a retomada das greves operárias e o movimento popular. A ditadura dava sinais de enfraquecimento e a anistia viria em breve. Fomos para Salvador. Milhares de quilômetros percorridos em ônibus velhos e apertados, caravanas de estudantes a descobrir o Brasil. No percurso pelo interior, a pobreza, as casas de Taipa, o Vale do Jequitinhonha, o chão árido, o sertão da Bahia, mulheres vendendo coisas e a si, crianças pedindo comida. No ônibus, o debate de ideias, as teses, as músicas de Chico Buarque de Holanda, Geraldo André e Mercedes Souza. 36 horas, olhando o Brasil pela janela de um ônibus. Enfrentando a repressão. Logo na saída de São Paulo, barreira policial, homens encapuzados, metralhadoras. No caminho, pregos na estrada, novas barreiras, ameaça de bombas. Em Salvador, a festa. 5 mil estudantes se reconhecendo e reconhecendo o país. O Congresso, as tendências, palavras de ordem, as votações em disputa. No inacabado Centro de Convenções de Salvador, alguém corta a energia elétrica. Um atentado. Unimos-nos. Em uníssono, o discurso da mesa coordenadora é repetido por milhares de vozes. Realizamos o Congresso. Reconstruímos a UNE. Voltamos para casa. Na volta, as crianças pedindo comida, mulheres vendendo coisas e a si, o sertão da Bahia, o chão árido, o vale do Jequitinhonha, as casas de Taipa, a pobreza. O debate de ideias, as teses, as músicas. 36 horas, olhando o Brasil pela janela de um ônibus. Eu sou o que sou por viagens como essa. Dia 30 de maio vai acontecer um novo evento dos estudantes. Será o 30M, em que a juventude vai às ruas pela defesa da educação, junto com professores e todos aqueles que defendem o Brasil. Eu registro essa história, que está no meu livro Ponto de Cultura, Brasil de Baixo para Cima, como uma mensagem de um jovem de 1979 aos jovens de 2019. Vamos às ruas e vamos vencer esse regime que tem destruído as universidades, a educação e o futuro do Brasil. Vamos juntos. Eu vou estar lá, junto com vocês.